Viva! Vou apresentar-vos um automóvel extraordinário. Trata-se de um Darrake, 12 cavalos, de 1902. A Darrake é uma empresa fundada pelo Sr. Alexandre Darrake. Produziu muitos outros produtos, como bicicletas, por exemplo, e nos automóveis até começou pelos elétricos. Mas depois decidiu que o caminho eram os automóveis com motor de combustão e produziu uma série de automóveis com apenas um cilindro, que eram bastante levezinhos, eram voitures légères, como ele próprio identificava, que eram automóveis muito fiáveis e que eram bastante acessíveis. Portanto, não eram automóveis muito caros ou só para pessoas muito ricas. Isso permitiu popularizar um bocadinho os automóveis um pouco mais fiáveis, de tamanho médio, de características razoáveis, que permitiam às pessoas ir do ponto A ao ponto B com bastante conforto e alguma facilidade. Este automóvel é um bocadinho diferente porque tem um motor com dois cilindros. É um cilindro mais outro cilindro, os blocos são separados, e é uma espécie de protótipo, como este, não se conhece outro, e foi realmente um teste para perceber se esta solução dos dois cilindros montados em linha e em conjunto era funcional. O que é que acontece? Na verdade, este automóvel é bastante mais potente, tem a força de dois cilindros em vez de apenas um, tem uma cilindrada de mais de dois litros de capacidade e tem uma potência a rondar os 15 cavalos. Como pesa cerca de 700 kg, isso faz com que ele consiga subir, consiga acelerar de uma forma competente para a época, estamos a falar mesmo dos primórdios dos automóveis. No entanto, este sistema com os dois cilindros é um bocadinho descompensado em termos de funcionamento, é um pouco desequilibrado e tem muitas vibrações e trepidações assim que baixamos do regime ótimo de funcionamento do motor. Por isso, é preciso manter as rotações a um nível bastante aceitável para que o automóvel funcione sem grandes soluços e sem grandes oscilações. O DAHAC tem uma caixa de três velocidades, mais a marcha atrás. Elas estão bastante bem escalonadas, sendo que a primeira garante que nós conseguimos subir qualquer inclinação a uma velocidade de mais ou menos 10, 12, talvez 15 km hora será o máximo. A segunda é a relação para todo o tipo de utilização, para andar mais devagar na cidade, para podermos fazer algumas inclinações menos exigentes e permite cerca de 30, 33 km hora de velocidade máxima. E depois temos a terceira. A terceira é a velocidade que permite que o DAHAC se solte mais e permite, teoricamente, uma velocidade de 65 km hora, sendo que a velocidade de cruzeiro em plano é de cerca de 50 km hora. Este automóvel tem algumas particularidades. Como eu disse, ele é de 1902, foi vendido novo em Portugal e o seu proprietário e o seu filho foram os primeiros a terem uma licença de condução em 1903. É muito curioso porque na altura não havia ainda pessoas habilitadas a avaliar a competência na condução, mas o exame foi feito na mesma por um engenheiro das Obras Públicas que compareceu num local certo para fazer o exame com uma sobrecasaca e a cartola para assinalar, no fundo, a importância daquela ocasião. O DAHAC, também na mesma altura, recebeu a matrícula Coimbra 1 porque este automóvel foi vendido novo, precisamente, na cidade de Coimbra. Ainda nesse ano, este DAHAC fez parte do primeiro acidente entre dois automóveis na cidade de Coimbra, mas, provavelmente, também em Portugal. Acontece que o DAHAC teve um encontro imediato com o Benze do professor Sousa Refoios, que era um professor catedrático da Universidade de Coimbra, e tiveram o primeiro acidente entre dois automóveis. Os danos no Benze, que era um automóvel um pouco mais antigo e também um pouco mais frágil, foram mais substanciais e, como os dois proprietários não se entenderam sobre quem é que teria de assumir as responsabilidades, o assunto foi a tribunal e o doutor Sousa Refoios perdeu e, portanto, foi obrigado a pagar a reparação completa dos dois veículos. Na altura, este DAHAC também subiu à Serra da Estrela, mostrando a sua capacidade de trepar qualquer inclinação. Não terá sido até ao topo, porque na altura ainda não havia estradas, mas foi até onde a estrada o permitia. Portanto, tem uma série de pormenores históricos muito significativos. Continuou na posse da mesma família, até ser adquirido por dois amigos do doutor João Lacerda, que compraram o veículo precisamente para o oferecer, por ocasião do seu aniversário, nos anos 50. Como sabiam que o doutor João Lacerda era um entusiasta e um colecionador de veículos antigos, ofereceram-lhe o DAHAC, que o doutor João Lacerda restaurou completamente. Continua a integrar a coleção dos automóveis do Museu do Caramulo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.